O ideal é arrumar já as contas, mesmo matematicamente? O ideal é aquilo que eu sempre tenho dito. Temos um jogo pela frente, 3 pontos em disputa e, uma vez mais, aquilo que temos na nossa obrigação é ir disputá-los, ir fazer de tudo que tiver o nosso alcance para conquistar pontos. A equipe que o Dr. Braga entrou um pouquinho adormecida, foi daqueles inícios que o senador se testa, naturalmente trabalharam sobre isso e agora este jogo é passar a imagem distante. Sim, alteramos essa imagem no segundo tempo, mas essa entrada adormecida também, com muita eficácia do Braga em duas bolas paradas, onde nós também temos responsabilidades no cartório, mas colocou-nos numa situação muito difícil para poder competir pelo resultado. É óbvio que queremos evitar isso, queremos entrar acordados desde o primeiro minuto e disputar o jogo contra uma equipa boa, uma equipa que tem feito um campeonato muito bom, mas que está ali à nossa marceia, que está ali à nossa frente, e nós temos que ir à procura de competir e conquistar pontos. Bom, achei engraçado o Rui Gomes, que o Rui Gomes conseguiu o golo já para dar um longo tempo. Este golo, já na récara final do campeonato, foi o ponto de primeira dele, e se é um bom jogador, e estou com o antigo avançado? Sim, o Rui é um jovem que veio de outra realidade competitiva, e que deveria ter, talvez, uma alternativa à frente dele para lhe dar tempo para tranquilamente crescer, naturalmente. Sinto que em alguns momentos, apostando nele com ele ainda menos preparado, mas acredito que está cada vez mais próximo daquilo que nós acreditámos que ele podia aportar, tem crescido, é humilde, sabe ouvir, e acredito que no futuro estará cada vez mais preparado para esta realidade. Bom, tem vários jogadores com a beira da explosão, são cartões amarelos, e isso de alguma forma vai ser gerido, não vai no peito do jogador, no peito do? Eles têm estado à beira do amarelo há muitas semanas, e as decisões não têm sido tomadas em função do número de cartões que têm, porque nessas posições onde temos estado com esse problema, este ano temos alternativas. e eu confio, confio em todos, e portanto, é dessa forma, é diferente de um determinado momento muito peculiar do nosso passado. O Lucas não está connosco há algumas semanas, por motivações pessoais, o Lucas já saiu do grupo. De resto, não tens? De resto, há todo o motor. Não, estamos já a guardar a recuperação total do Gonçalo, é o atleta que está entregue ao departamento médico, e nada de mais, temos o seco castigado. Claro, o Gonçalo ainda não dá para este jogo, não é? Para este jogo ainda não dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.